Apertura quente na pele e a bola chega fácil com o defensor. Vamos firme, vamos firme. É decisão que é a voz. Vamos embora. Vamos embora qualquer. Vamos ao jogo qualquer, rapaziada. Vamos entender a importância desse jogo. Vamos fazer o nosso trabalho. Fazer o nosso papel. Não vamos lutar juntos, velho. É o mesmo dia que a gente vai começar de curioso aqui. Vamos embora. Tá bom, bom demais. Jogou lá dentro. Caleri de cabeça. Gol. Igor Vinicius levou para a linha de fundo. Rolou para trás. Luciano bateu. É gol. Gol. Lucas bateu. Defendeu o goleiro. Sobrou para a rua. Opa. Lucas tomou distância. Autoriza o árbitro. Lucas correu. Bateu. Gol. Daqui a pouco, a bola vai rolar para São Paulo e Ituano, no Estádio Novelli Júnior. Jogo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista. A última rodada da fase de classificação. Quando estava triste o meu coração. Eu fui para o canto e fiz essa canção. Amor. O que? 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 Alguém. Vão para 있죠 e tudo o bem na 거ação. O que? O que? O que? Aê, só desci de jogo, vambora! Vem! Boa! 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 Marguer, vamos para cá, por favor. Tio, bala logo, tia tia! Bala, tia tia! Bala, tia, tia! Não tem medo, Marguer. Comunicação, razão. Variou, termina a jogada, confere o rebote ofensivo, defensivo. Atenção na bola parada, escanteio, a jogada. Apertou na frente, na frente, a jogada chega fácil para o defensor. Vamos firme, velho, vamos firme. É decisão, rapaziada. Decisão, gente, é decisão, rapaziada. A decisão não é para qualquer, não é um jogo qualquer, rapaziada. Vamos entender a importância desse jogo. Vamos fazer o nosso trabalho. Chegou a hora. Só o do dentro do jogo, cuidado que o passo por dentro está um pouco alagado o campo ali, velho. Atenção, com o pé rebote. Tanto ofensivo quanto defensivo, rapaziada. Todo mundo junto, velho. Na mesma direção vai te conhecer de todos vocês. Vamos, 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 vamos. Precisão, rapaziada. Precisa, rapaziada. Assim como nós pegamos aqueles que eu acredito. E não deixem sair dessa ação. Vai e vai do homem. O São Paulo já está pronto para o jogo. O Tricolor hoje vai com o seu uniforme tradicional. A camisa branca com as listras em vermelho e preto. Shorts brancos, meiões brancos. Vai começar o jogo. Autores ao árbitro. Bola rolando na cidade de Itu. Igor Vinícius vem na linha de fundo, tentou o cruzamento, é escanteio. O que você vai fazer é o bom tempo, velho. Tá bom, bom demais. Tá bom, bom demais. Tá bom, né? Jogou lá dentro, o Kaleri de cabeça. GOOOOOOOL! Guerreirinha! Gol, Igor Vinícius. Levou pra linha de fundo, golou pra trás. Luciano bateu, é gol! GOOOOOOOL! 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 Volta aqui a bola com o Alisson. Vai terminar o primeiro tempo. Aponta o centro do gramado, Rafael Claus. Termina a primeira etapa na cidade de Itu. GOOOOOOOL! 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 Olha o São Paulo no campo de ataque. Lucas bateu! Defendeu o goleiro, sobrou para o ÁRL. OPA! O ÁRL! O ÁRL! O Vini! Eu tive a impressão de pênalti em! Lucas Moura, quem vem pra cobrança Vamos lá, Lucas Já passamos da marca dos 51 Lucas tomou distância Autoriza o árbitro, o Lucas correu, bateu Gol Do São Paulo São Paulo é isso, coração até o fim Valeu, descansar agora Preparar pras quartas Valeu Vamos, vamos, vamos De zero o resultado, porque é um time que briga, não tem um minuto, falta 35 minutos, o time brigou Parabéns a todo mundo, temos uma semana de trabalho e vamos seguir em casa, é a nossa casa, Corubi, vamos pra cima Começamos do zero e agora nós vamos chegar lá O que significa pra você? Fala rapidão aí, mano O que significa pra você? O que significa pra você atingir uma marca tão expressiva de 70 gols pelo São Paulo e ainda entrar nesse top 3 aí de artilheiros do século? Graças a Deus, minha família ficar sempre comigo nos momentos bons e ruins, meus companheiros também que sempre me apoiaram desde quando eu cheguei Jamais pensei que eu ia passar por isso, graças a Deus estou vivendo nessa fase, terceiro maior artilheiro do século, não é pra qualquer um, mas espero que também muitos companheiros meus possam atingir várias marcas Música